Quais sementes você está plantando? A lei da semeadura diz, em resumo, que colhemos o que plantamos. Da semeadura até a colheita passam-se dias, meses, anos. Isso quer dizer que nossas sementes estão caindo no chão hoje para gerar frutos que serão colhidos daqui a 1, 2, 5, 10, até 30 anos. Você tem paciência e perseverança para esperar esse tempo todo? E sabe bem qual semente deve plantar? Geralmente, quem não tem visão de futuro não sabe o que semear. Pessoas assim, sem nenhum projeto de vida, deixam de plantar boas sementes hoje e, por consequência, deixarão de colher bons frutos amanhã. Quem tem visão de futuro e vive bem o hoje, sem estar preso ao ontem ou cheio de ansiedade em relação ao amanhã, consegue identificar logo o que está atrapalhando a sua jornada e o fazendo perder o rumo. É preciso ter fé na sua semente. Mas apenas ter fé nunca será o bastante se você não sair da inércia. Não basta orar pedindo bênçãos. Pensamento sem ação é inútil. Mentalizar nunca será o bastante se você não sair da inércia. Orações só são atendidas quando há junção de pensamentos, esforços e dedicação. Cabe a você ser construtor e forjador do seu próprio destino. Lembre-se que, para colher bem, tem que respeitar duas condições básicas, a perseverança e o tempo certo. Por isso, não deixe de plantar boas sementes. Chegará a hora de ceifar. Você vai ver. Sei que é muito difícil esperar. Sobretudo, longas esperas que nos quebrantam e nos humilham. Põe à prova nossa fé. Paciência é mesmo um atributo raro. Mas o fato é que as melhores colheitas são também as que mais demoram a ocorrer. A pergunta que interessa, caro amigo, é O que você está fazendo agora? Para daqui a um ou cinco anos se ver na condição que idealizou, com prosperidade em todos os aspectos da sua vida? O que está plantando hoje para colher amanhã na esfera musical ou ministerial? Que frutos espera apanhar na obra de Deus com o seu talento? Se você se identificou com essa mensagem e decidiu plantar apenas boas sementes de hoje em diante, coloque nos comentários Plantarei apenas boas sementes. Vamos juntos rumo a uma farta colheita. Sejam bem-vindos ao Intensivão do Músico Cristão.